Vamos de informações ao vivo, agora sim a gente volta com o Rony Oliveira para falar dessa campanha Agosto Lilás, uma campanha diferenciada, importante e que alerta sobre a Lei Maria da Penha. Temos algo a comemorar, Rony? Qual a programação? É com você. Oi, Tracy, bom dia, estamos de volta. Vamos já conversar com a secretária, ela que já ia iniciar a sua fala, sobre o que é que de fato a secretaria está preparando para esse mês, durante essa campanha do Agosto Lilás. Bom dia, secretária, mais uma vez. A gente quer entender um pouquinho sobre o que é que a secretaria de fato vai trazer durante todo esse mês de programação. Bom dia, nós estamos abrindo hoje o Agosto Lilás com a campanha Elas vivem a Feminicídio Zero. São 18 anos da Lei Maria da Penha, então nós vamos ter uma live hoje que será transmitida pelos canais de comunicação do governo do Estado e da Secretaria das Mulheres, falando dos desafios da Lei Maria da Penha. Então, que é a terceira lei a nível mundial de proteção às mulheres, que previne, além da prevenção, conhecida mundialmente, de relevância, de muita relevância. Então, nós vamos ter as blitz educativas, a partir de amanhã, a gente já está lá na Expo Favela, sensibilizando, fazendo esse trabalho de prevenção. Então, toda semana a gente vai ter essas blitz educativas. E em Teresina também vamos estar com 11 lilás em alguns municípios, como o Barro Duro, o Demério Balobão, com a Defensoria Pública. Além de fazer a prevenção, fazendo o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, então isso é importante, que também é um trabalho permanente, é um trabalho permanente. Vamos estar lançando o selo Mais Mulher, que é uma lei, hoje nós estamos regulamentando e fazendo o lançamento do selo, para empresas que tenham as boas práticas na área de gênero, de proteção às mulheres, que faz a contratação das mulheres, a inclusão no mercado de trabalho. Então, são várias as ações que a gente vai estar realizando esse mês de agosto. Bom, secretária, como você bem colocou, é uma ação permanente. Esse mês acontece de forma mais intensificada essa campanha, mas é um tema que é importante se debater durante todo o ano. É, porque, olha, nós temos, por exemplo, é até importante colocar, tem aumentado os boletins de ocorrência em todas as delegacias especializadas. Comparando ao mesmo período de 2023, aumentou-se em torno de 8,9%. Isso quer dizer que as mulheres estão procurando mais as delegacias para fazer a denúncia, porque estão sendo acolhidas, porque acreditam que possam alavancar a sua vida a partir dessa denúncia e pedindo a proteção. Porque, muitas vezes, as mulheres também, elas não querem fazer a denúncia, elas só querem fazer a escuta. Para isso, a gente tem um zap que funciona 24 horas, que é o e-mail Manuncio Carlos 0800-0001673. E estamos já nessa discussão com essa meta do Feminicídio Zero, que envolve não só ações de enfrentamento, mas ações em várias áreas de governo, como na educação, na saúde, na autonomia econômica, na cultura. Então, são várias ações que nós vamos desenvolver esse mês de março, durante a campanha do Agosto Lilás, Elas Vivam Feminicídio Zero. Bom, então, só para a gente finalizar, essa live que vai acontecer hoje vai estar disponível para todas as pessoas assistirem? Ou vai ter algum acesso específico? Como é que acontece? Não, vai estar disponível no YouTube do Governo do Estado, da Secretaria das Mulheres. Então, lá, as pessoas vão poder se manifestar lá no chat, né? E a gente, na medida do possível, vai responder as indagações, informações. Importante que vai estar em todo o Estado do Piauí, né? Então, a gente pensou nessa estratégia da realização de live, porque vai atingir e contemplar muito mais pessoas, homens e mulheres da sociedade Piauí, e esse, para sensibilizar da importância de a gente estar garantindo a vida das nossas mulheres. Bom, e como você colocou, antes de finalizar, são 18 anos, esse ano da Lei Maria da Penha, né? Que tem a sua grande importância em todo o mundo. É, porque as pessoas, quando pensam a Lei Maria da Penha, pensam que é só a punição do agressor. E não é só a punição do agressor. Você tem vários mecanismos e a lei prevê vários equipamentos de proteção às mulheres, né? Então, a gente ainda precisa avançar, porque, por exemplo, em Terezira, você tem a plenitude dos serviços, mas, quando você chega nos municípios, muitos serviços não existem, né? Então, isso dificulta também a proteção às mulheres. E tem um outro fator que é importante, que é os municípios, né? Que tem, não só o Estado, os governos municipais, mas também a sociedade tem que ter esse envolvimento no enfrentamento à violência, para que a gente continue, a gente continue sensibilizando, né? Sensibilizar toda a sociedade, para que as mulheres continuem vivas e a gente possa, pelo menos inicialmente, reduzir o feminicídio, porque a gente sabe que é uma questão estrutural, você não acaba de uma hora para a outra. Mas são várias ações a serem desenvolvidas para a gente alcançar essa meta do feminicídio zero. Secretária, muito obrigado por conversar com a gente. Então, Trez, a campanha já inicia hoje com essa live aí, que fica disponível para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. É a campanha do Agosto de Lais, que vai seguir aí, naturalmente, durante todo o mês, mais um tema que se debate durante todo o ano, pela importância de se combater essa violência e, principalmente, os feminicídios. Tracey. Ô, Rony, obrigada pelos detalhes. É por isso que eu estou de lilás, assim como a secretária também está. É uma campanha muito válida, muito necessária. E é claro que a gente vai estar massivamente divulgando aqui dentro da nossa programação. Obrigada, viu, Rony? Eu te espero para mais informações aqui ao longo do nosso Piauí no ar. Obrigada. Obrigada.